Alex, sobre sigilo de 100 anos, tem mais uma notícia escandalosa no dia de hoje, que é isso aqui. Tinha aquela pergunta da Pista Live, né? Como quebrar esses sigilos de 100 anos? Olha o que faz o Bolsonaro. Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, a Rodoviária Federal, põe sigilos de 100 anos em processos contra agentes, né? Então, é o seguinte, o governo Bolsonaro é o governo que protege todo tipo de bandido, inclusive quem assassina cidadão brasileiro em Câmara de Gás. Diga, Alex. Sigilo de 100 anos nesse processo também, coisa absurda, né? Nem deveria ter, o grande problema é que tem mesmo na lei um sigilo de 100 anos, não deveria ter, né? Não deveria ter na lei sigilo de 100 anos, né? Não é sigilo da Polícia Rodoviária Federal, né? Tem o sigilo presidencial que pode invocar a segurança da família, que foi essa a justificativa do sigilo de 100 anos da Visita dos Pastores, né? Segundo o GSI, do general Heleno, aquilo colocava em risco a família do Bolsonaro, né? Não se sabe como. Mas aqui, a Polícia Rodoviária Federal, isso coloca em risco o quê? Como se justifica um sigilo desses, né? Isso é absurdo, né? Sigilo de 100 anos. Mas você vê, não adianta, você decresce o sigilo de 100 anos, mas as coisas vão via tona daqui a pouco. Então, tenta se esconder, né? Na burocracia, todos os malfeitos, mas acabam aparecendo. Você vê, quer dizer, uma... Polícia Federal, de repente, prende um ministro, né? Um ex-ministro, né? Ah, prisão do ministro. Pronto, isso muda tudo. É, teve um juiz mandando pra ele, né? É um processo que tem... E é um processo que tem corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa, tráfico de influência, né? É um processo muito grave, né? Pode até ser solto hoje, pode até relaxar prisão preventiva hoje, mas é um processo gravíssimo, né? E que será agravado pela CPI. Acho que não há mais dúvida de que essa CPI será instalada. E é importante que seja instalada. E tomara que a CPI quebre esses sigilos de 100 anos. O Emerson está dizendo, sem surpresa, somos desgovernados por milicentos. Paulo, vou te passar. Só quero aproveitar aqui a audiência acima de 10 mil para que as pessoas possam assinar em Brasil247.com.br Apoio, como está passando aqui de baixo. Podem ser membros aqui no YouTube ou podem doar no pix arroba Brasil247.com.br e pode ser assinante também pelo pix bit.ly barra pix 247. Preencha o formulário e vai ser lembrado todo mês de fazer um apoio pelo pix. Paulo, eu vou botar um atual de hoje do Milton Ribeiro, que é essa aqui, ó. O ex-ministro passa por audiência de custódia nesta quinta-feira em São Paulo. Se a prisão for mantida, ele será enviado ao sistema carcerário. Foi preso sob acusação de liderar esquema de tráfico de influência no Ministério da Educação. Tem, inclusive, depósito do pastor lá de 50 mil para a mulher dele, etc. Ele disse que vendeu um carro. Paulo, é o seguinte, você sempre defendeu a presunção de inocência, as garantias legais, etc. Agora, politicamente, o método Lava Jato de pegar o ministro, prender, mandar para o sistema carcerário é o que força uma delação. Ele poderia delatar o Bolsonaro, que ele já disse que agia a manda do Bolsonaro, ou pode, eventualmente, delatar a Michele. Você acha que ele deve ser mantido preso, solto? Como é que você vê essa questão da prisão preventiva do Milton Ribeiro? Eu acho o seguinte, o Milton Ribeiro veio dando mostras de que ele tinha um compromisso bastante sério, né, com aqueles pastores que estavam ali à procura de oportunidades e criando oportunidades para os chamados mal feitos no ministério. E ele acobertava tudo, achava tudo bem. Então, eu não vejo nada demais em ele ser mantido preso por esses dias. É claro que existe sim a presunção da inocência, existe isso. Eu sou absolutamente a favor, sou contra. Agora, estamos falando de uma situação muito... De um personagem que se envolveu e que precisa ser assim, que pode muito bem ser mantido na prisão, porque, vamos dizer assim, a situação é muito grave. Os crimes que nós estamos falando são crimes muito graves. E, assim, os indícios contra ele, ele pode se dizer inocente, mas os indícios contra ele não são indícios vagos, são indícios precisos, em que ele mesmo... São frases, frases que foram ditas, frases que foram repetidas, tem ali testemunhos dele chegando, ou seja, é muito sério, é muito sério. Eu acho que a polícia tem, sim, o direito de mantê-lo aí sob custódia, não sei quanto tempo, não vou entrar nisso aí, mas, sim, eu acho que tem... Eu não vejo isso assim, hoje, como uma questão de direitos humanos importante. Eu não vejo. Não sei o que diriam, vão dizer os nossos advogados, que alguns são no campo e sabem muito mais do que nós. Mas eu não vejo se é assim, se não pode permanecer um tempo. Eu acho que pode.